E aí é bacaninha, beleza? Quem você fala é o Eder. Eu fiz uma seleção aqui de uns pitais bem bacanas, bem grandes, bonitas, robustas, pra mostrar pra vocês. E eu de novo comi o latão aqui, não é latão de 350ml não, é de 473ml, então é aquele maior mesmo, tá bom? Olha só, olha que pitainha bacana, origem colombiana, pra vocês terem noção aí da proporção do tamanho dela, tá bom? Olha aqui, que show isso aqui, bacana. Tem mais uma aqui nesse pé, vou mostrar pra vocês ali. Fazer uma proporção também. Essas daqui tão baixas, eu tenho que cobrir ela com plástico, não a galinha come. Olha que pitainha fabulosa, olha aqui meninos, não é não? Linda, né? Não rachou, muito doce, produz bem. Essa origem colombiana, ela é uma... eu tenho três, né? Tem da mexicana, da colombiana e da nicaragua. As três produzem muito bem, eu nem vou eleger nenhuma não. Bom, essa daqui já é de origem da nicaragua. Olha que pitainha bacana. As escamas são menores, são curtinhas, umas próximas às outras. Porém, ela tem um brilho, ela tem uma cera que brilha e tal. E eu, de novo, com o meu latão aqui do lado, pra vocês terem a proporção do tamanho da pitainha. Olha que bacana, que pitainha fabulosa. Que delícia de pitainha. Oi, ai, ai. Muito bom isso aqui, viu? Olha aqui, que grossura de pitainha. Essa que eu vou levar hoje. Aqui eu já tenho uma, que também é de origem da nicaragua, porém, ela não é daquela brilhosa, mas também vem de uma variedade da nicaragua. Ela é muito grande essa daqui. Essa daqui deu debaixo da copa. Aqui, eu tenho minha copa aqui. E ela deu na sombra e deu uma crescida boa e uma esticada legal também. Tem escamas pequenas e fabulosa, viu? Uma senhora pitainha, pra não falar um palavrão. Muito linda esta. Aqui é essa. Essa aqui eu fiz um vídeo só com ela, porque eu achei ela bem diferente. Não sei o nome, não sei a origem, mas ela tá entre as top também, então eu vou incluí-la aqui de novo. Mas eu tenho um outro vídeo aí somente com ela. Muito legal essa pitainha. Muito bonita. E também tem uma cisma de que essa daqui é muito gostosa, viu? Essa daqui, é... Acho que eu vou... Se ela for bonitona por dentro, como ela é por fora, eu vou fazer um vídeo só com ela aí pra guardar de lembrança e também, ao mesmo tempo, pra compartilhar com vocês. Olha que pitainha muito linda. Muito lindona, né? Aqui já é uma pitainha com origem no México. Essa daqui é a popa vermelha mexicana. Produz muito e grandes também. Alto polinizável, tudo a ver. Muito legal. Olha que pitainha, meninos. Olha só isso aqui. Magnífica, né, não? Magnífica. Uma senhora pitainha. No mesmo pé, porque é a primeira florada, né? Temos outra aqui também. Uma pitainha bem bonitona. Mexicana, também mexicana. Bem legal isso aqui. Então, estamos aqui na luta. Cada vez mais colhendo e plantando pitainha. Só alegria. Aqui já é uma da popa branca. Minha popa branca, esse ano, ela começou depois da vermelha. Mas está vindo muita flor aí. Muito botão floral também. Mas essa daqui foi uma das primeiras. Ela já floresceu e deu junto com a vermelha. Agora, olha que senhora de pitainha. Eu gosto muito da branca. Minha mãe gosta mais da vermelha. Eu curto mais a branca. Gente, a branca, não sei se é porque a coloração dela também, ela parece um sorvete de flocos. Não sei explicar, não. Eu sei que ela é bem doce, bem suculenta, gelatinosa e bem saborosa. Eu gosto muito da pitainha branca, viu? Fabulosa. Olha só. Aqui, olha que eu estou com uma imagem com três. Não está tão grande como as outras, mas achei tão bonita essas pitaias aqui. Essa daqui já começou a ter rachar, olha só. Eu deixo até as últimas consequências, né? Eu vou levá-la hoje. Mas aí nós temos... Ah, essa verde que ainda está em fase de crescimento. E essas duas aí que estão bem legais também. Colocar o latão aqui. Essas daqui não estão tão grandes como as outras, mas estão a imagem tão bonita, né? Essas pitaias aí. Aí eu falei, ah, vou registrar aqui para os meninos. Aqui, pessoal. Essa daqui, eu não sei o nome dela. Ela é um vinho bem forte, bem escurão. É bonita também. Eu tenho uma cisma que essa pitaias... Primeira vez que eu vou experimentar agora. Ela só deu essas aqui. Primeira florada dela. E eu estou com uma cisma que essa pitaias, sei lá, ela é bem gostosa. Não sei não. Eu estou cismado com isso aqui. Então essa pitaias, ela vai hoje para casa. E eu quero ver o que vai dar com ela aí. Muito linda essa pitaias, cara. Muito linda mesmo. Só começou a brilhar agora. Olha só. Ah, não. Muito legal, né? Linda demais. E ainda nesse mesmo pé da bonitona lá. Aquela lá, que está ali. Acabei de falar dela com vocês. Temos essas duas aqui. Não ficaram grandes igual aquela de lá, mas... Deu um tamanho bacana também de pitaias. Então, hoje... Vou ver como é que essa pitaias é o sabor. Bem bacana, né? Bem legal, né? Obrigado, meninos, a todos vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Divulguem aí os nossos vídeos. Dê o like de vocês. Tá bom? Sou muito grato a todos por essa parceria. Enquanto eu fico aqui registrando e guardando imagens da minha pitaias. E trocando ideia com vocês. E quem tiver alguma informação aí, pode passar para nós também. Eu aprendo com vocês. Vocês aprendem comigo. E junto nós vamos cultivando pitaias. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Até mais.